Aqui é pra profissional, a trilha aqui da Transcarioca. Quem toma conta do parque é o ICMB, igual lá em Fernando de Noronha. Só que aqui não paga nada pra entrar não, ó. Caminhada moderada, praias selvagens, tem aqui jardins, olha os jardins. Tem catacumba, mariporã, vista panorâmica, e aí tem o YouTube, vou seguir. Hum, tá?